Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Sexto domingo do tempo comum E a que nesta Eucaristia somos convidados? A primeira leitura extraída do livro do Eclesiástico já inicia o seu texto nos convidando a observar os mandamentos e como fruto dessa observância o guardar de Deus em favor dos seus Deus que na nossa liberdade nos espera e é justamente essa a realidade que hoje nesta Eucaristia somos convidados a celebrar se nós tomarmos a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios ele nos fala de uma sabedoria não a sabedoria dos homens não uma sabedoria que se faz fruto de uma realidade puramente humana mas fruto de amor e se falamos de amor falamos de Deus que se faz e é fonte insondável e é justamente aqui nesta fonte que nós somos convidados a nos nutrir a nutrir tudo em nós e diante desta realidade assumirmos aquilo que no evangelho de hoje somos convidados pelo Cristo A primeira realidade pelo Cristo apresentada fala da vida aos antigos foi dito não matarás e aqui então se fundamenta ou deve se fundamentar em nós o que fala de Deus porque se falamos da vida se falamos de Deus falamos da vida e se falamos da vida falamos de Deus porque dele tudo provém e é esta a realidade que precisamos buscar em nós e dentro dessa vida em abundância que provém de Deus ele nos convida na segunda observação que faz no evangelho de hoje em relação ao irmão em tudo o Senhor nos chama a ser sinal de vida e de vida de comunidade agora onde e de onde decorre toda essa realidade em nós e este é o novo foi dito aos antigos porém hoje o Senhor nos diz que tudo parte de uma relação íntima dentro de nós o coração deve ser este começo que tocado pelo amor de Deus nutre em nós a profundidade do valor da vida e depois do valor em relação ao outro o que precisamos trazer presente nesta eucaristia que neste sexto domingo do tempo comum possamos rezar aquilo que entendemos e acolhemos e proclamamos em nossas vidas como o dom maior que é o dom da vida e dentro desta realidade então ter presente o que fazemos dela em favor de nossos irmãos o Senhor o Senhor chama a nossa atenção toca em nossos corações a graça necessária para compreendermos que devemos ser antes de tudo em favor do outro pois se pararmos nas situações se pararmos em nossa humanidade em nossas fragilidades então viveremos a sabedoria puramente humana mas se pela graça do Espírito se pela graça de Deus por amor então nos deixamos mover toda a realidade que nos é confiada apresentada em Deus será rompida precisamos rezar a nossa realidade precisamos rezar as nossas buscas mas pedindo ao Senhor que fecunde em nossos corações a graça de uma sabedoria de total adesão ao Senhor que nos chama diante disso então viver o sim e o não que Jesus nos convida a viver no evangelho de hoje que o nosso sim seja assim e que o nosso não seja não o quanto em nós pelo fato de perdermos a centralidade de Jesus em nós pelo fato de deixarmos que outras coisas pessoas situações acabem tomando centralidades em nossas vidas deixamos de proclamar esta vida em Deus deixamos de fazer de nossas vidas expressão de Deus e aí o que temos como fruto não é o guardar de Deus em favor de nós mas o distanciamento da graça e toda essa realidade parte de um dom que nos é confiado o dom da liberdade liberdade de filhos no filho aqui consiste o amparo de Deus em favor de nós a vida que nos é confiada precisa ter em Jesus o seu fundamento para que possamos de fato assumi-la e proclamá-la como dom porque se assim não for o que será de nós né perdendo este foco esta centralidade viveremos a sequidão de uma ação puramente humana o que vai nos desfavorecer e desfavorecer todos aqueles que o Senhor nos confia e de modo todo particular lá em casa né lá na tua casa onde o Senhor te convida a ser este sinal de luz a ser este sabor de eternidade a romper com a situação de pecado de desgraça fitando de fato o olhar naquilo que o Senhor te convida a viver e toda a realidade de lei no Senhor se resume em duas realidades aquela que fala do amor a Deus e ao próximo e é aqui que o Senhor quer entrar em nossas realidades em nossas vidas na realidade de nosso coração para que tocados por ele possamos viver a autenticidade de uma relação de filhos de discípulos e então fecundados por esta graça por este dom nos tornarmos nele missionários missionários do amor e essa realidade não pode ser por nós costumeira no sentido de perder a profundidade intensidade porque de repente falar de amor hoje tornou-se algo muito comum e às vezes até relativo na falta de sua compreensão e sua profundidade e se adentramos essa realidade é porque não conseguimos ainda viver uma autêntica experiência de amor de Deus e se ainda não vivemos esta realidade se ainda não fizemos esta experiência de amor de Deus o que ainda nos falta na liberdade que nos é confiada precisamos nos confiar precisamos nos lançar precisamos deixar que seja ele a nossa frente a nos conduzir em tudo de nossa história em tudo o que temos em tudo o que somos e não viveremos a riqueza de um encontro com o Senhor se não formos movidos pelo Espírito Santo de Deus e aqui que Paulo então nos convida a fazermos no Espírito Santo de Deus esta experiência eu te convido irmão e irmã a aclamar esta graça ao Espírito Santo onde é que hoje o Espírito Santo precisa tocar por esta Eucaristia em nossos corações onde é que precisamos que por graça sejam desmanchadas todas as realidades que ainda nos impedem de sermos todos em Deus e de Deus sem máscaras porque nada do que é humano é estranho àquele que nos chama a ser nele nada do que é humano foge da compreensão de Deus mas nós precisamos ofertar a ele a nossa realidade com o desejo único de por ele tocado vivermos este novo nele faça a tua oferta a tua entrega nesta Eucaristia deixe-se pelo amor de Deus serem tocados e toda realidade de miséria toda realidade ferida seja de fato tocada pelo Espírito Santo fechemos um pouco os nossos olhos e rezemos clamando a graça de Deus em nós e tocados por este amor possamos nos conformar sermos guardados orientados impulsionados para que nele possamos sempre encontrar força e graças necessárias para correspondermos ao seu amor em nós